A adolescência e a juventude destruída pelas drogas. Eu fiquei desligado. Não sei o que eu fiz. Eu só sei que eu acordei em casa. E depois minha mãe me mostrou como eu estava alterado. Eu tive crise de choro, de riso. Eu ia para me pegar e dar banho e botar eu para dormir. Sensação de liberdade e prazer. Cara, nas primeiras horas que você está consumindo, é um medo, um pânico, assim. Mas depois, quando você dá aquela pedalada, em menos de 5 segundos o cara que chega no seu cérebro, dá aquela sensação boa. Tipo um orgasmo. Um orgasmo psíquico. Seu cérebro vai à loucura. A dopamina liberada no seu cérebro é tanta que, nossa senhora, você fica tão enérgico assim, entendeu? Tiago, nome fictício utilizado nessa reportagem, começou a ingerir bebida alcoólica aos 12 anos de idade, por influência do pai. Entrou no mundo das drogas aos 14 anos, por intermédio dos amigos. Eu já estava acostumado com a droga, né? Já três anos que eu usava o crack, já estava acostumado com a droga, porque minhas doses eram mais intensas, né? Quando eu dava um assim, já ficava, o coração disparava. Aí eu dava mais umas três, aí eu parava, entendeu? Aí ficava aquela onda. Aí eu deitava na cama, esperava aquela onda, ouvindo música, esperava aquela onda passar. Tiago entra na estatística dos 5% da população mundial entre 15 e 64 anos que consome drogas ilícitas, ou seja, aproximadamente 246 milhões. No mundo, a indústria da droga movimenta mais de 400 bilhões por ano. 80% dos crimes urbanos cometidos no Brasil têm influência da droga. Apenas 5% dos dependentes da droga conseguem viver em estado de recuperação. Como é a vida de um dependente? É como se fosse um lugar abandonado e esquecido pela sociedade. Mas existe uma luz no fim do túnel. Aqui é onde muitos homens encontram uma nova chance para viver. A Associação Trindade Santa foi criada há 15 anos pela Igreja Católica para ajudar na reabilitação de dependentes de todos os tipos de drogas e no alcoolismo. Joelson trabalha como voluntário desde sua criação e já presenciou diversas histórias. Quando eles chegam aqui é feio, né? Eu digo que não chega a ser igual àqueles camaradas lá da Etiópia, mas chega próximo. Como às vezes a gente tira a sarra, aí só está o couro e o osso. Mais nada. A droga, o álcool. O álcool até que a pessoa chegue ao alcoólico, chega um pouco gordinho, mas não é gordinho, ele é inchado. Aí que ele murcha, depois ele volta ao normal. E o que usa droga, ele seca, porque ele não se alimenta, ele não tem vontade de comer, segundo eles próprios dizem. Atualmente, o Centro de Recuperação possui capacidade para atender 40 internos. Mais de mil já passaram pelo lugar e Tiago é um deles. A proposta da obra social é que o interno permaneça no mínimo nove meses. Muitos desistem. Com base na rotina diária de oração, terapia ocupacional e convivência, eles recebem atendimento odontológico e psicológico. Um dos principais pontos utilizados na recuperação e no tratamento dos internos é no fortalecimento da fé, com ênfase na oração. Na segunda-feira à noite nós temos a Pastoral da Sobriedade. Na terça-feira temos, agora está parado, mas a gente tem sempre um encontro. Na quarta-feira tem a missa pela televisão, pela Canção Nova. São obrigados a participar, não é assistir, é participar. Na quinta-feira tem, uma quinta-feira é a Adoração Santíssima, na outra é um livrinho que eles têm umas orações de renúncia, é a Hora Milagrosa, chamada Hora Milagrosa. Na sexta-feira tem o Grupo de Oração, da Renovação Carismática. E aí o sábado ali é filme, diversão, é livre. Sábado e domingo é livre. A Trindade possui hortas, viveiro e pomar. E é claro, quem cuida de tudo isso são os próprios internos, além de curar também dos animais. A associação é mantida por doações e o tratamento é totalmente gratuito. Assim como para Tiago, esse lugar acaba se tornando como a segunda chance para muitos internos. Essa droga que traz uma viagem psíquica tão intensa que você não quer mais viver sem ela. Você abandona mãe, pai, família, mulher. O que você tem, você entrega. Você opa, você vende. Você vai na boca, você dá seu celular, você dá tudo. Essa droga é o seu Deus, você adora aquela droga. Aquela droga ali reina, é o que reina para você, entendeu? É o que você vai querer para o resto da sua vida. Quando eu estava usando droga, eu não quero parar de usar esse quitânio nem tão cedo. Aí meu irmão chegou assim em mim uma vez. Por que você não para de usar droga? Aí eu falei, por que você não para de respirar? Você acha que é fácil assim?